A CIDADE NO BRASIL Mas... Sendo... O... O grandão, então... Faz quanto tempo que você tá aqui? Há... Alguns anos... É... Isso é incrível... É... Já me disseram isso... É por isso... Que os robôs da AIM perseguiram uma criança no deserto? Não exatamente... Eu meio... Que... Roubei um negócio... Do servidor da AIM... Hã... O quê? Por quê? Por quê? Eu sei... Eu sei... Eu sei... Tá... É melhor você ver com seus próprios olhos... Mel Thornton... É... Por quê... Você tá desligando os protocolos de segurança... Ele... Acabou de... Não é... Não é... Foi o que eu pensei... Ele foi lá e trancou o Cap na sala do reator e aí tentou sequestrar o Quimera... Você se precipitou um pouquinho aí... A gente sabe que o reator tinha problemas... Mas será que o Cap pediu pra ele desligar os protocolos de segurança e trancar as portas? A gente já ouviu o depoimento do dia há milhares de vezes... O Thornton e a Monica estavam na cabine de comando na hora da explosão... E foi por isso que eles sobreviveram... Mas isso prova... Que o Thornton tava bem longe da cabine de comando na hora da explosão... Isso prova que ele mentiu... E... Cadê o resto? Eu fui pega... As imagens foram corrompidas... Tá... Se liga... E se armaram pra cima dos Avengers? Pensa... Thornton... A Yemi... Essa tal de cura... Eu... As coisas não batem... Alguma coisa tá errada... Eu tô sentindo... Você não sente? E eu achando que você era só uma intrometida qualquer... Que queria roubar o escudo do Cap... Hum... Então... Tava pensando... Será que o Sr. Stark não ajudaria a gente? Tipo, o mainframe foi feito com a tecnologia dele... Se tem alguém que pode ajudar a gente, é ele! É... Tem um ponto de ônibus... Na autoestrada 9... Você vai seguir direto pra oeste... E aí vai encontrar uns amigos meus que vão poder te ajudar... A Maria é legal... Diz que fui eu que te mandei... E mostra pra ela... Isso tudo aí... Mas você viu o vídeo? Você não viu que tem alguma coisa errada? Foi mal... Eu não posso te ajudar... Eu queria ajudar... Mas não posso... Mas você é o Dr. Bruce Banner... Uma das mentes mais brilhantes da nossa época... Mente brilhante... Olha pra você... Olha o que a gente fez... Você não faz ideia do perigo... O Dalton chama... Gente como eu... De inumanos... Diz que somos doentes... Violentos... E até loucos... Diz que essa doença vai... Acabar matando a gente... Eu não acredito nisso... Vou ter que encontrar o Sr. Stark sozinha... Espera... Sua... É preciso de carona... Jura? Jura... Jura... O Tonio guardou as coisas dele aqui... Depois que as indústrias Stark faliram... Se alguém sabe onde o Tony tá, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia tá ótimo pra uma caminhada. É, esse é o espírito. Tá usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Tô. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou pro Chimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então... ele espantou a Resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da Shield, mas depois disso... Nada. Ah. Entendi. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Soldaram isso Peguei Mandem as unidades de contenção Dr. Banner, o que eu faço? Corre CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Droga. Renda-se sem desistir. Só foi avisado. Ai, Amy tá por toda parte. Como eles chegaram aqui tão rápido? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que dá conta sendo aí embaixo? Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Isso foi você. Eu espero que tenha sido. Espero que tenha trazido uma muda de roupa. Tchau. 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 Bom, eu não vou mais falar do... do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara... O que? Droga, tem razão. Isso não parece ser temporário. Bom, eu vou mais falar do cara... Bom, eu vou mais falar do cara... E aí... Eu acho que consigo te ouvir. Bom, eu vou mais falar do cara... Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Bom, eu vou mais falar do cara de óculos. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho... Ah, cara... Não bastou a I.M. chegar. Eles se instalaram aqui. A gente tem que achar os Jarvis e cair fora. Não há nada. É verdade. É verdade. É verdade. Tchau, tchau. 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 O arquivo deve ser ali. Vamos! Tchau. 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 que a AIM construiu em torno do arquivo original. É tudo novo. Tem um grupo grande indo para o elevador. 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 O arquivo original deve estar mais para o interior do prédio. Vou continuar procurando. Tem um grupo grande indo para o elevador. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal